Volta às aulas é aqui na Dom Pablo Papelaria. Material escolar, livros escolares, aqui tem tudo o que seu filho precisa. Caderno 10 matérias, capa dura, 200 folhas, R$ 9,90. Papel ofício 100 folhas, R$ 3,99. Papel ofício colorido, 100 folhas, R$ 4,99. Papel ofício 500 folhas, a partir de R$ 18,90. Cadernos e mochilas de todos os personagens. Dom Pablo Papelaria é a maior variedade da cidade. Livros para pronta entrega e a encomenda mais rápida da cidade. Encomendou quatro dias depois a sua lista de livros escolares que está pronta na Dom Pablo Papelaria. E com uma condição de pagamento excelente. A Dom Pablo Papelaria está fazendo em seis vezes sem acréscimo no cartão. E à vista com aquele descontão. Em material escolar, seis vezes também no cartão. E para pagamento à vista, 10% de desconto no dinheiro. Dom Pablo Papelaria, Rua Monte Líbano, 157, ao lado do INSS. Telefax, 2643-3334. Dom Pablo Papelaria, uma sentinela da sua economia. É um prazer servi-los. Vem pra cá!